Olá Família das Armas, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Portal das Armas. Alexandre Guima aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para trazer um review, aqui o review não, perdão, o unboxing da espingarda calibre 12 da UGRO, tá? A UGRO, para quem não sabe, faz as espingardas aí, todas as armas longas aí de Almalisa, da CZ, tá? CZ é a Ferrari aí das armas aí, handguns aí do mundo, né, cara? Bom, vou fazer o unboxing aqui para vocês da UGRO, XR7, uma espingarda calibre 12, na plataforma M4 da Colt, olha só que espetáculo! Ela vem nesse case aqui de polímero, né, um case de plástico denso, com esse berço aqui toda colchoada, né, bem bacana aqui para colchoar, proteger a arma, né, no transporte. Olha só o detalhe aqui, né, da arma, vem com o manual de instruções, certificado de garantia, acompanha ela aqui, dois carregadores, né, sendo um para 10 munições aqui, tudo munição de 3 polegadas, tá? Calibre 12, mais um aqui para 5 munições, inclusive esse menor aqui com o handguard, tá? Vou tirar aqui para vocês, olha só que bacana, carregador aqui da marca UGRO, né, bonito, bem bonito mesmo, tá? Com o handguard aqui, então, se você quiser fazer uma empunhadura aqui segurando no carregador, você pode, tá? Você tem um apoio melhor aqui para fazer os disparos, né, olha só que bonita, gente, tá? Vou tirar a arma aqui, linda, né? Essa daqui, no caso, elas são 18 polegadas de cano, tá? Um cano em aço, tá? Bonita, coronha aqui, ó, telescópica, né, com 3 níveis aqui de... De tamanho, tá? Olha o pistol grip dela aqui, um pistol grip ergonômico, né, de borracha, bonita, tá? Bem confortável, gostoso aqui, então você tem uma... Você consegue fazer uma boa pegada nela aqui. Bonita, a arma é realmente bonita, né? Vem aqui com duas miras aqui, né, alça de mira aqui, né? Show de bola, o vértice de mira já tá acoplado aqui. Vem também com essa... O handguard aqui, né, escamoteado, né? Também tem a mira aqui, regulável, tá? Tanto em altura como aqui é... Aqui eu não sei se a regulagem dela é em altura, tá, gente? Tenho que dar uma olhada depois aqui para ver se a regulagem dela é em altura. Eu sei que a regulagem lateral ela tem, tá? Aqui em altura e lateral, tá? Na massa de mira, tá? Bonita, cara, uma arma bonita, né? O modelo XR7 aqui da Hugo, né? Acompanha aqui também, olha só, caixinha toda, né, enjoada aqui, a caixinha aqui com chokes, né? Ela acompanha cinco chokes, tá, gente? Então, vem quatro na caixinha aqui, um choke na arma, né? O choke, inclusive com a ferramenta aqui para você poder fazer a manutenção aqui, a troca do choke, tá? O choke aqui, ele é muito utilizado aí para as armas, né? De alma lisa, tá? Onde você vai ter a concentração dos balinhos aqui para melhorar a precisão do armamento, tá? Também acompanha aqui os trilhos Picatinny, né, cara, modelo militar estándar aí, 1913 padrão, tá? Militar, show de bola, uma arminha bacana aqui, principalmente para uma defesa residencial, tá? Rural, principalmente, né? Mas mesmo residencial urbano aqui, né, com esse cano de 18 polegadas aí, dá para você fazer uma defesa residencial bacana aqui e imponente, viu? São dez tiros aqui, cinco tiros aqui no carregador menor, tá? Dá para trocar, mais um na câmara de tiro, né? Lembrando que a câmara aqui também são uma câmara de três polegadas, bacana, cara, bonita. Eu, posteriormente, vou fazer o review dela, tá, gente? Inclusive, o review com disparos aí, para quem quer conhecer um pouco mais da Uno e desse modelo aqui, XR7, beleza, gente? Não a criminalidade, sim a proteção ao lazer e ao esporte. Portal das Armas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.